Não desista, é preciso reagir, quando tudo parece perdido, mas não está. Nós teremos um vira-volta, nós teremos uma vitória de virada. Você vai vencer, precisamos acreditar nisso, mas eu entendo o que você sente. Eu lembro daquele dia quando contávamos os votos juntos ao vivo aqui no nosso canal e deram a vitória ao Lula. Naquele momento, o Brasil entrou em luto. Era tipo o Brasil perdendo uma final da Copa do Mundo em sua própria casa. Muito pior, porque perder a Copa do Mundo em casa, depois de um dia você já esqueceu. Voltou a trabalhar, a vida continua. E a vitória do Lula, realmente, nós já temos nove meses e continua um sabor amargo, continua um sentimento de luto, continua a gente vendo as coisas erradas. E lembra você, as pessoas, elas estavam muito tristes. Por quê? Porque eram todos contra nós. Quer dizer, era a grande mídia, era a Globo, era a Folha, era o I.O. Todas essas grandes mídias indo para cima do Bolsonaro, do bolsonarista, do conservador, era um canhão apontado para a gente e absolutamente nada apontado para o Lula. O Lula fazia de tudo, umas cagadas. Até ele falou sobre a pandemia, deu graças à natureza e ninguém falava nada. Eram todos contra um. E as pessoas se desesperaram, as pessoas ficaram tristes, desacreditadas e acreditando que realmente é um grupo. São dois grupos, o bolsonarismo e aqueles que odeiam o bolsonarismo e querem o Lula. Então as pessoas começaram a ver esses dois lados e não entenderam quando o Fábio, eu, falava, pessoal, o canhão vai apontar para o Lula. Não é possível, Fábio, porque a Globo é do PT, a Bandeirante é do PT, o Estadão é do PT. Você viu o que saiu no editorial do Estadão agora, ontem pela manhã? Você assistiu? Eu quero ler junto com você e fazer uma análise como esse canhão vai aprontar para o Lula. E nós não iremos desistir, vamos reagir e nós teremos uma vitória. O primeiro passo da reação é você acreditar. É você não desanimar. É você compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que se sentem desanimados. De acordo com a pesquisa do Datafolha, 61% do povo brasileiro está desanimado. Mas, pessoal, desanimado com Lula. Não é desanimado porque o Brasil não tem mais jeito. Não é desanimado porque o PT vai se perpetuar no poder. Não é esse desânimo. É um desânimo de ver um incompetente como presidente no Brasil, um incompetente que passa o dia todo viajando, o ano todo viajando, com sua marmita do seu lado e simplesmente caga para o povo brasileiro. Nós estamos vendo aí o aumento de tudo e, mesmo assim, ele não se preocupa com o povo. Então, o desânimo é a esse governo. Não é o desânimo ao Brasil. Porque nós iremos vencer. Claro que, para o Brasil crescer, é preciso tirar a esquerda do poder, colocar a direita e voltar a colocar as coisas para funcionar. Vou pegar essa matéria aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui para a gente entender isso aqui. Olha só essa matéria aqui. Eu botei nesse negócio aqui porque ficou assim um pouquinho maior e dá para a gente ler melhor. Dá para a gente ler melhor assim. Deixa eu ver aqui como é que fica aqui para a gente ler. Sei que está meio... Eu acho que fica, talvez, pequeno para você de qualquer jeito. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, dar um zoom. Deixa eu ver se eu consigo botar 75%. Talvez assim. Deixa eu ver se eu botar 100%. Não, aí 100% já passa tudo, não dá para ninguém ler nada. Aqui, aqui já dá. Vamos lá. Isso aqui é um jornal do Estadão. Eu só botei aqui para a gente poder ver melhor, né? Há um clima de permissividade institucional. Executivo, federal e setores do judiciário sentem-se autorizados a atuar como bem entenderem. Pessoal, olha isso aqui. Essa é uma matéria do Estadão e ela se nomeia... Isso aqui, o nome da matéria é esse aqui. Deixa eu pegar aqui que eu botei aqui. Bússola institucional avariada. É a bússola institucional avariada. Olha a crítica do Estadão chamando o governo Lula de governo autoritário. Olha isso aqui. Vamos prestar atenção, hein? Vamos lá. Vamos lá. Há um clima de permissividade institucional. Executivo, federal e setores do judiciário sentem-se autorizados a atuar como bem entenderem. Olha só, como bem entenderem. Olha. Indiferentes à Constituição. É preciso reagir. Cara, você lembra que foi o Estadão, foi um dos meios de comunicação que apoiaram o Lula, que atacaram o Bolsonaro todos os dias, todos os minutos. O Estadão. Agora parece-me que o Estadão se arrepende. Não. Não se arrepende. O que o Estadão está fazendo foi o que eu venho falando para vocês já tem algum tempo. Nós temos no Brasil, são três pilares. Você tem os conservadores, os liberais clássicos, os libertários à direita. Você tem os comunistas, você tem os socialistas, os progressistas. E você tem, no caso, no meio ali, o que a gente chama de a direita limpinha, a esquerda limpinha, o centrão, o establishment, o globalismo. Tudo está ali no meio. Então, o que acontece? O que eu venho falando para vocês já tem muito tempo. Quando o Lula, ele começa a fazer cagadas comunistas, o centrão, a grande mídia, vai atacar o Lula. Por quê? Porque eles estão querendo controlá-lo. O Lula, ele está sem controle, está fora de controle. O Lula, ele não quer mais o Ocidente. Ele não quer mais a liberdade. O Lula quer levar o Brasil para o caminho do comunismo, o caminho da Rússia, o caminho da China, o caminho da Coreia do Norte, Venezuela. É isso que o Lula quer. Só que tem a balança. Quando o Lula, você pode reparar, não sei se você reparou isso aqui, mas para que você entenda o que acontece no Brasil, repare isso. Sempre quando o Lula, ele dá porrada nos Estados Unidos, dá porrada na Europa, dá porrada no Ocidente e ele apoia o Putin, quando ele chega em casa, automaticamente o que acontece na mídia? A mídia ataca o Lula. Lembra quando o Lula falou que ele não vai prender o Putin se o Putin vier para o Brasil? Todo o meio de comunicação brasileiro foi para cima do Lula. O Lula teve até que mudar a história, inventar uma outra história, dizer que não, não era bem assim, é bem assado. Teve que mudar. Então você começa a entender. Ah, Fábio, agora eu estou entendendo. Então quando o Lula, ele vai para o abraço da China, ou seja, do comunismo, do Putin, do comunismo, a grande mídia ataca o Lula. Quando o Lula, ele vai abraçar o Biden, vai abraçar o Macron, vai abraçar o Ocidente, aí a mídia aplaude. Entendeu? Então a mídia, que é globalista, a Globo, Estadão, UOL, toda essa galera, quando o Lula toma ações que são ações globalistas, eles aplaudem. Eles são por ele, estão com o Lula. Quando o Lula faz ações comunistas, eles quebram o pau com ele. Então é isso que está acontecendo. Vamos continuar aqui, vou aumentar aqui para a gente tentar ver aí. Depois eu boto toda essa matéria lá no nosso grupo de WhatsApp para você ler, tá bom? Vamos lá. Este jornal, o Estadão, faz um alerta. Tendo vencido os ataques bolsonarismo contra a democracia, olha isso, os ataques, uau. Você lembra de algum ataque à democracia feito pelo Bolsonaro? Ah, nem eu. Eu não lembro nenhum, mas tudo bem. Vamos lá. O país enfrenta agora outras ameaças mais sutil, mas não menos perigosas. Oh, peraí, 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 peraí. Então, de acordo com o Estadão, o Bolsonaro era uma ameaça, um ataque à democracia. E agora, eles estão enfrentando a mesma ameaça. Quem é a ameaça? Então, você começa a ver. Para o Estadão, para o Establishment, a ameaça era o Bolsonaro e Lula. Eu sempre falei para vocês que essas são ameaças na cabeça deles. Sempre falei para vocês que a CPMI iria bater no Bolsonaro e no Lula. E agora você vê a grande mídia começando a atacar o Lula, começando a bater no Lula. Porque a grande mídia, o Establishment, eles querem a terceira via. Eles não querem nem Lula nem Bolsonaro. Eles não querem nenhum dos dois. Eles dizem que essa luta, o extremismo está politizado, só tem dois grupos. Então, eles querem sair fora disso. Eles querem a terceira via. Por isso que eles querem bater nos dois lados e dizer que os dois lados são iguais. Essa é a coisa. Então, ele fala, o país enfrenta agora outra ameaça, mais sutil, mas não menos perigosa. Estadão dizendo que o Lula é perigoso? O Estadão chegando à conclusão de que o Lula é um perigo para o Brasil? O Estadão dizendo que o Lula caminha para o comunismo? É isso que o Estadão está dizendo? Isso aqui é muito forte. Isso aqui é o Estadão, tá? Contra o funcionamento das instituições democráticas. Olha. Mas não, olha. Não menos perigoso contra os funcionamentos das instituições democráticas. Sob o pretexto de defesa à democracia, O Executivo Federal e setores do Judiciário vêm se sentindo autorizados a atuar como bem entenderem, indiferente à competência e previsões legais. Mas, o tema é especialmente grave, não apenas em razão do funcionamento irregular do órgão público, mas pela tolerância dos mecanismos de controle. Verdade seja dita. De boa parte da própria sociedade. Não é somente a sociedade, Estadão. Também, grande parte da mídia continua querendo passar a mão. Grande parte da mídia continua querendo atacar só o Bolsonaro e esquecendo do Lula. E agora o Estadão abre os olhos e vê que o Lula é um poder autoritário. Agora o Estadão começa a ver aquela coisa, antes tarde do que nunca, o canhão aqui já se apontou para eles. Já se apontou para eles. Agora, há uma tolerância em relação à ação não republicana do Judiciário e do Executivo Federal. Quer dizer, agora existe uma tolerância, olha isso, a ações não republicanas. Quer dizer, na época do Bolsonaro eles diziam que as ações do Bolsonaro não eram republicanas. Então o STF, então a Justiça, então eles tiveram que ter uma ação contra isso, né? Mas agora há uma tolerância. Antes era intolerável. Eles iam para cima do Bolsonaro, porque o Bolsonaro fez isso e aquilo. O Bolsonaro comeu sem máscara. O Bolsonaro nadou sem máscara. O Bolsonaro andou de moto. O Bolsonaro comprou leite moça. Ou seja, o Bolsonaro... Então era intolerância. Mas agora, o governo autoritário atual, que faz realmente coisas autoritárias, existe uma tolerância. Tolerância da justiça, tolerância da mídia, tolerância de muita gente. Estão tolerando as cagadas que não são republicanas. Há uma tolerância em relação a ações não republicanas do Judiciário e do Executivo. Ele está falando que ações não republicanas dos juízes da Suprema Corte, como a decisão do Dias Toffoli, que tomou agora, essa decisão do Dias Toffoli foi contra a ação da Lava Jato. A ação da Lava Jato é protegida pelo pessoal que quer a terceira via, é protegida pela grande mídia, pelo establishment, pela Europa, pelo Ocidente. Eles não querem o comunismo, mas eles estão bem com isso aí. Então a tolerância é zero, mas está acontecendo. Vamos lá. Então o Executivo e o Judiciário, desculpa. Numa ação de reclamação antiga de 2020, o ministro Dias Toffoli decretou uma espécie de terra arrasada encasada em relação a tudo o que foi feito para o país desde a Lava Jato. Seja qual for sua motivação, dizem que deseja o perdão de Lula por suas decisões passadas, conviventes com o Lava Jatismo. Então diz que muitas pessoas, de acordo com o Estadão, diz que muitas pessoas acreditam que o Dias Toffoli fez isso em uma maneira de pedir perdão pelas coisas que ele fez contra o Lula. O ministro não pode atuar assim. Infelizmente, o restante do STF apenas observou passivamente. A impressão é de desleixo com a imagem do Judiciário. A prioridade seria alinhar-se aos eventos da política. Olha isso. Na decisão, Dias Toffoli encarregou o órgão do Executivo Federal a Advocacia... Olha isso. Encarregou um órgão do Executivo Federal a Advocacia-Geral da União, a AGU, para apurar supostos danos causados pela Lava Jato. A medita é um assinte. O STF autorizou o governo Lula a usar a máquina estatal contra seus inimigos. Também não se viu resistência. Olha isso que o Estadão está dizendo. O Estadão está dizendo para todos vocês, muitos de vocês que não acreditavam no que eu falei para vocês que a mídia ia apontar o canhão para o Lula, está dizendo para a gente que é o seguinte, que está todo mundo de boa, está todo mundo tranquilo, com o governo Lula usando a máquina para perseguir seus inimigos. O próprio carinha lá, o Rui Costa Pimenta, disse que isso é uma perseguição ao Bolsonaro. A própria esquerda raiz falou a verdade. Falou a verdade. Vamos continuar, que essa matéria está boa demais, hein? Está boa demais. Vamos lá. Na decisão, Dias Toffoli encarregou o órgão do Executivo Federal, a Advocacia-Geral da União, o AGU, para apurar supostos danos causados pela Lava Jato. A medida é um assinte. O STF autoriza o governo Lula a usar a máquina estatal contra os inimigos. E não há resistência. Tal é o ambiente. No mesmo dia da decisão de Dias Toffoli, a AGU anunciou a criação de uma força-tarefa para investigar magistrados, ministérios públicos envolvidos na Lava Jato. Assume-se despudoradamente a ideia de ação coordenada. E pior, com a força-tarefa, o Executivo assumirá nada mais, nada menos, que a função de polícia sobre justiça e o Ministério Público. Mas ninguém se preocupa na estranha lógica de que só bolsonarismo ataca a Constituição. Meu Deus! Cara, não dá para acreditar que essa matéria está no Estadão. Estadão! Aqueles que só atacavam o Bolsonaro. Eu estou falando para você, o Lula, quando ele vai se aproximando ao comunismo, toda a mídia começa a ir para cima do Lula e abrir os olhos de todo. Muitas pessoas que não são bolsonaristas, não são conservadores, estão lendo o Estadão. Então nós precisamos que mais e mais pessoas tenham acesso a isso. Vamos lá! Outro caso preocupante é o modus operandi do ministro Alexandre de Moraes, empenhado em seguir todos os erros da Lava Jato, desde uma competência universal costurada por uma compreensão ampla de conexão até prisão preventiva com intuito de obter delação de investigado. Atuação necessária e firme do ministro em defesa da lei das instituições democráticas no ano passado não lhe ortoga um poder irrestrito agora. Ele não está acima da lei. Precisa, sim, submeter-se ao que dispõe o direito e a giro de exprudência do STF. Uau! Aqui eles estão falando exatamente da questão do que estão fazendo agora com o Bolsonaro. Quer dizer, o presidente Bolsonaro, eles estão usando as mesmas coisas. Uma pessoa falou assim, nossa querida amiga Camila falou assim, mas Fábio, eu não gosto dessa comparação. O Estadão, isso foi o que a gente leu no Estadão passado, ele compara o Bolsonaro com a Lava Jato. E eu expliquei para ela, não estão comparando o que aconteceu na Lava Jato, a roubalheira da Lava Jato, com o que o Bolsonaro fez. Eles estão comparando as ações. Como foram feitas as relações premiadas, como foram questionados, isso foi comparado. E se no caso do Lula, foi encontrado que as delações premiadas eram ilegais, eram torturas, eram abuso de poder, até mesmo o Gilmar Mendes disse que ninguém pode ser solto depois de uma delação, ou ninguém pode ser preso preventivamente para fazer uma delação. Agora tudo isso aconteceu exatamente igual. Por isso que o Estadão está dizendo que só existe um ataque à Constituição se é o Bolsonaro. Quer dizer, o Lula não ataca a Constituição? Quer dizer, os Supremos não atacam a nossa Constituição? Então olha o que está acontecendo. E aí ele fala exatamente essa mesma coisa. Ué, pera aí, então, a justiça só é feita contra o Bolsonaro? Mas se o outro fizer a mesma coisa que o Bolsonaro fez, eles vão fingir que não viram? Não vão já usar a jurisprudência? Quer dizer, jurisprudência, o STF decidiu que essas delações estão ilegais, mas vocês estão usando as mesmas delações que eram ilegais, agora com o Bolsonaro legalizando o Watson? Não faz o menor sentido. Mas é isso aqui, pessoal. São matérias dessas, de jornais de esquerda, jornais gigantescos, jornais toda a mídia, começar a ir para cima do Lula. O Lula está aqui nos Estados Unidos exatamente para isso, para fazer com que a grande mídia no Brasil volte a falar bem dele. E lembra você que o Lula, ele é muito daquele do morde-a-sopra, é uma estratégia política do morde-a-sopra, talvez eu pudesse fazer uma live mais para explicar para você que o morde-a-sopra. O Lula, quando ele vê que o negócio está ficando feio para ele, que a esquerda está brigando, está tendo uma confusão dentro da esquerda, ele vai falar algo para levantar os militantes. Ele diz que vai quebrar pau, ele diz que não vai prender o Putin, ele diz que vai sair dessa corte internacional. Essas coisas todas que o Lula fala levanta, levanta os militantes. Mas isso aí, pessoal, é só propaganda política. Só propaganda. Depois o Lula vai falar um montão de cagada de novo, aí a mídia vai para cima dele, o Lula tem que conversar com o Macron e com os Estados Unidos para ver se a mídia dá uma abaixada e diz que ele voltou a obedecer. Ele voltou a obedecer a gente. Então vamos parar de bater. Então é isso aí, galera. 22 minutos. Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Coisas boas acontecendo na tua vida. Tá bom? Tchau, tchau. Te vejo depois. Tchau, tchau.